Rapaz! Malandro! Me convida sempre a gente comer pizza aqui. Gente, mas peraí que as entregas são cada vez melhores. Onde é a pizza? Vocês pediram pizza? Uai, eu vou fazer pizza pra vocês. Senhoras e senhores, simonim! Oi, gente! Eu não vou comer a pizza, né, gente? Mas vocês podem comer à vontade. Bicho, mas eu preciso entender, né? O que é que esse cara tá fazendo? Que tá contratando a Amanda Costa pra ir simonim pra lhe entregar pizza? Pois é, mas é um prazer lhe entregar pizza pra vocês? O pessoal de Toro é lindo aqui, né? Por favor, simonim. Puxa, que... Que prazer, né? A gente não matou junto? Não, é... Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, né, gente? Mas ele vai tentar, né? Combina, né, assim, né? Combina, né? Eu lembro que antigamente eu assistia um programa... Tinha, né? Tinha, tinha. É... Tinha um horário que parecia você... E um cantinho que parecia você. E eles cantavam, amor. Cantavam. Fizeram uma dupla de muito sucesso. É... Né, gente? Vocês lembram? É um sucesso muito. Vocês lembram? Você era grandinho, né? Você era nascido? Ou... Nossa vida! Já era grandinho já, cara. Espera. Não, era grandinho. Tem gente que fala que não era nascido. Ah, eu entendi. Eu não era grandinho, já. Eu não era grandinho, mas... Eu tinha uma itália que eu curtia. Eu não era nascido. Eu já tava tomando banho no fogão a lenha, hein? Olha... Mas que prazer. Prazer meu. Que tal a gente fazer alguma coisa aí que relembre... Ó, você tá vendo aquele... Enfeitando com a porta ali? Gente, é mesmo! Tá ali, ó. Já existe. Já existe um ali. Ei, que ótimo! Que belíssima. Vamos fazer uma música desse disco aí? Desse aqui, né? Vamos. Desse disco, vamos? Daniel, vê se você lembra dessa aqui. A versão original era de um cara chamado Paul Anker. Paul Anker? É. E aí quem fez a versão foi... Foi de Garcosses. 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 Coelos. Toca ou não? Palmos do barro. Onde que você vem дор aYO ENCOCEI-O. RECOMEPENDALL그래 분. Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor, assim pra quê? Meu bem, não sei Fingi e nem te olhei Sempre quis namorar com você Meu amor, sempre quis namorar com você Se essa rua fosse minha Eu mandava a larinha Com a larinha dos seus olhos Só pro meu amor dançar Você aí, vai Se essa rua fosse minha Eu mandava lá brilhar Com o brilho dos seus olhos Só pro meu passar Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor, assim pra quê? Meu bem, não sei Fingi e nem te olhei Sempre quis namorar com você Meu amor, sempre quis namorar com você Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava a larinha Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor, sempre quis namorar com você Só pro meu amor passar Só pro Daniel também passar Só pro meu amor passar Só pro meu amor passar Só pro Daniel